Ainda sobre eleições, na cidade de Caratinga, o juiz Consuelo Silveira Neto, ele faz um alerta sobre assédio eleitoral nesse período de segundo turno. Aí ele falando aí, ó. Trata-se de um ilícito penal criminal eleitoral no intuito de você ameaçar ou agindo uma pessoa pra votar ou deixar de votar em outra pessoa. E isso pode caracterizar esse ilícito, além se esse ato de assédio que envolve uma questão de subordinação, que pode ser entre o patrão ou empregado ou entre o dono de uma... Enfim, pessoas que estão subordinadas a um chefe, a um diretor. Podem ser também uma responsabilização na área trabalhista, que pode gerar uma multa para as pessoas pagarem, desde que haja essa relação de emprego. E, em alguns casos, dependendo do grau, do âmbito dessa ameaça ou coação, pode caracterizar também um abuso de poder, seja ele econômico ou abuso de poder político, que pode levar o candidato beneficiado com essa atitude a uma cassação do registro. Obrigado. Obrigado.